e centenas de cearense milhares de brasileiros estão na expectativa sobre a previsão orçamentária para o recebimento de dívidas da União. As dívidas são pagas por meio dos chamados precatórios, mas quem tem valor acima de setenta e oito mil reais precisa realimentar a paciência e esperar a grana chegar. As informações com Carlos Alberto. Tem frustração no ar para milhares de brasileiros, pessoas físicas e empresas que têm dinheiro a receber da União por meio dos chamados precatórios. Essa frustração se estende também aos gestores estaduais e municipais que também precisam esperar por mais tempo o pagamento de dívidas da União. A nova regra de pagamento de precatórios está prevista na Emenda Constitucional 113, a chamada PEC do Calote, aprovada em 2021 e promulgada pelo Congresso Nacional. A conta é bem salgada para os cofres federais com uma dívida de precatórios estimada em 50 bilhões. A dívida, para a frustração de quem tem direito a receber o dinheiro, não tem previsão orçamentária para quitação. A perspectiva de recebimento desses valores deve ficar ainda mais distante. A aprovação da PEC em 2021 permitiu que o governo postergasse os pagamentos de 2022 para 2023 e, na previsão da Lei Orçamentária da União, LOA, de 2023, o montante disponível para quitação dos débitos é inferior à dívida transferida do ano anterior. Com isso, o valor que não poderá ser pago em 2023 deverá ser empurrado para 2024, gerando uma crescente bola de neve. De acordo com a regra dos precatórios, o governo federal deve quitar primeiro os papéis de pequeno valor, até R$ 78 mil. Em seguida, vem as dívidas que têm características alimentares, com limite até R$ 234 mil. Nesse grupo, credores com mais de 60 anos e pessoas com doenças ou deficiências têm prioridade. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É uma verdadeira e grande frustração, jornalista Beto Almeida, porque muita gente ganhou ações na justiça e esperava a programação do desembolso pela União desses pagamentos. Essas dívidas, como disse o Carlos Alberto, a expectativa é que em 2023 não seja pago nenhum valor de precatórios e esse dinheiro poderá ser entrar no orçamento da União de 2024. Ou seja, na melhor das hipóteses, para quem tem esse dinheiro a receber, grana acima de R$ 78 mil na briga contra a União, que são dívidas já consolidadas pela justiça, ou seja, que transitaram em julgado e não poderão mais ter recurso da União. Obrigatoriamente, o governo federal precisa quitá-las. Mas aí o governo empurra com a barriga para adiar o desembolso desse dinheiro que é importante no bolso e na vida de quem brigou por essas ações na justiça federal. O pior, Zeno, que quando um desses precatórios que não são pagos no ano, eles têm aquele caráter prioritário, como já foi citado, aí o que ocorre? Quando ele é empurrado para o ano seguinte, ele perde o caráter de prioritário. Ou seja, vira uma massa só dentro das obrigações que o governo federal tem a cumprir. Só que um detalhe, não tem verba no orçamento para 2023, vai ser empurrado para 2024 e essa situação continua, então, uma verdadeira bola de neve, como foi citado, sem perspectiva de quando as pessoas que têm essas dívidas a receber da União vão poder, de fato, receber. Lembrando que esse problema, de fato, não foi criado pelo atual governo, tá certo? Isso foi criado ainda no governo anterior, quando foi votado em 2021 essa chamada PEC do calote. Só que agora isso interessa ao atual governo. Ele não criou, mas é algo que ele agora não tem também nenhuma pressa em tentar resolver. Tanto é que não tem uma perspectiva real de se dizer o seguinte, olha, tudo bem, não vai ser pago em 2023, mas 2024 já tem a garantia disso. Não tem também garantia para 2024. Isso é que é o fato. Então, quem hoje tem dívidas para receber nesse forma de precatórios, já sabe, é algo para se receber no futuro próximo, só que a gente não sabe quando é que é essa data. E aí sim é que vem a frustração. É receber no futuro um futuro incerto. Incerto, exatamente. Às vezes acontece, é tão cruel, que aquela pessoa que é a beneficiária direta às vezes até falece. Aí fica para os dependentes, né? E vai ser outra etapa de briga judicial para os herdeiros receberem esse dinheiro. Lembrar, para tranquilizar também os beneficiários da Previdência Social, quando nós falamos sobre esse teto de R$ 78 mil, é porque a legislação estabelece que, por exemplo, precatórios com valor de até R$ 70 mil podem ter pagamento imediato e a maioria, a maior parte desses pagamentos se refere justamente à área da Previdência Social, que são as chamadas requisições de pequeno valor ou RPV, que correspondem a 60 salários mínimos e, pelos cálculos atuais, somam justamente esses 60 salários mínimos quase R$ 78 mil. E aí, Luzino, é o seguinte, eu pergunto, faz sentido manter essa regra dentro dessa nova discussão que está sendo tratada, inclusive? Quer dizer, as pessoas têm direito a receber suas dívidas desde que a Justiça reconheça isso. Depois do reconhecimento feito pela Justiça, entra com o nome aí do precatório, mas, afinal de contas, tem que ter uma ordem também de prioridade e, principalmente, Luzino, com perspectiva real de você vir a receber esse dinheiro. Jornalista Beto Almeida, hoje, quinta-feira, véspera de feriado da sexta-feira, muita gente se preparando para pegar as estradas, mas antes de falar sobre as operações que serão desencadeadas tanto nas rodovias estaduais quanto federais, eu quero trazer um assunto que você nos antecipou, que é o ambiente de comemoração dos 100 primeiros dias do governo Lula. Tem muito a comemorar, Beto Almeida? Luzino, o presidente, ele está se preparando aí, exatamente, vem realizando reuniões ao longo desta semana mesmo, mesmo com pouco trabalho na atividade do Congresso, mas, para ele, é o seguinte, é reunir os lados, vamos dizer, positivos do que foi gestado nesses três meses de governo, que completam os seus primeiros 100 dias na próxima segunda-feira. Bom, a pesquisa da Atafora foi um verdadeiro banho de água fria em relação ao entendimento que os brasileiros fazem desses primeiros 100 dias, que é simbólico, é aquele período em que todo governante, Luzino, tem uma verdadeira fase de lua de mel, em que ele aproveita, inclusive, para não só propor, mas tirar do papel muitas das propostas que ganharam corpo na campanha. O caso do presidente Lula, por exemplo, ele retomou projetos antigos dele, que foram sucesso na sua gestão e que estavam meio que modificados ou de lado. É o caso, por exemplo, da questão da retomada do Bolsa Família com outros valores, é o caso do Minha Casa Minha Vida, é o caso do Programas Mais Médicos, é o caso, por exemplo, da questão ambiental, inclusive, na segunda-feira, ele vai lançar um pacote com medidas sobre essa questão de reflorestamento em áreas degradadas na Amazônia e em outros ecossistemas no Brasil todo. Para que isso? Para mostrar exatamente o compromisso que o governo tem com essa nova agenda, que é a chamada Agenda Verde, uma agenda de mudança no comportamento do governo com o meio ambiente, que foi uma das áreas muito criticadas no governo Bolsonaro. Você pode perguntar, Beto, e isso é suficiente? Olha, o governo entende que os seus ministros têm que, inclusive, saber vender melhor suas ideias, o que está sendo feito e, principalmente, transformar isso em fatos que sejam benéficos para a sua gestão. Esse é o grande desafio do presidente Lula, o entendimento dos brasileiros, dizendo que ele poderia ter feito mais do que fez nesses primeiros 100 dias de governo. Jornalista Alberto Almeida, vamos entrar na reta final do bate-papo político. A gente já trouxe informações aqui no Jornal Alerta Geral sobre a fiscalização que está sendo realizada nas estradas estaduais e federais. Daqui a pouco tem outras informações para você, ouvinte internauta, que está se preparando para pegar a estrada. E é bom dizer que a operação, tanto da Polícia Rodoviária Estadual, quanto da Polícia Rodoviária Federal, está em andamento e há uma necessidade de um cuidado redobrado, porque nós temos um feriado, todos ou a maioria das pessoas se prepara para viajar, para pegar a estrada, para se reencontrar com parentes, com amigos, com familiares, para descansar. E esta é a primeira Semana Santa, após dois anos de pandemia, sem as restrições sanitárias. Neste feriado, temos plena liberdade para ir e vir, do ponto de vista da saúde de todos, sem restrições, com o uso de máscara e assim por diante. Claro, em muitos casos, as pessoas continuam usando a máscara, porque as protege de gripes e de viroses. Mas o nosso recado para você é sobre as estradas. Um cuidado redobrado, Beto, porque diferente do que aconteceu em 2020, 2021, 2022, nós temos grandes estragos nas rodovias estaduais e federais em função do alto volume de chuvas que estamos registrando nesses primeiros meses do ano, principalmente com as chuvas concentradas em março, que continuam caindo tanto no interior quanto na grande fortaleza. Tem trechos interditados, tem trechos intransitáveis, não tão interditados, mas tão praticamente intransitáveis. E isso tornando, naturalmente, a ação de dirigir muito mais cuidadosa, exigindo muito mais atenção do motorista, em muitos trechos até não recomendáveis. Eu, por exemplo, Zeno, que tinha até adotado a postura de ir lá para o município de Palha, no Vale de Aguari, pela BR-116. Eu voltei a utilizar a BR-116. Desse final de semana em diante, já desistido, Zeno. A última viagem que eu fiz agora pela BR-116, tem trechos que estão realmente intransitáveis. Então, não dá. Com muito buraco, a rodovia é muito... o transporte de carga é muito pesado. Então, vou voltar a ocupar aqui a transitar pela CA-040, que é mais seguro. E em outras regiões também é importante esse cuidado, essa recomendação, tanto em estradas estaduais quanto nas BRs, que cortam municípios da região dos Iamuns, da região dos sertões de Crateus, da região da Ibiapaba, da região do Vale do Curu, da região norte do Ceará, centro-sul e Vale do Jaguari, como acaba de falar o jornalista Beto Almeida. Nós temos muitos buracos, temos chuvas e água acumulada às margens das rodovias que podem gerar graves acidentes. Então, é importante dar para curtir o feriadão, também para fazer uma pausa, uma reflexão, fazer orações. Afinal, Beto Almeida, nós estamos em uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica, que é o período da Semana Santa, marcada pelo sofrimento, pela morte, pela ressurreição, pela passagem, pela libertação. Então, em todos esses momentos da Semana Santa, é importante que nós tenhamos um pouquinho essa parada para reflexão. Afinal, Beto Almeida é uma verdadeira transformação da morte à ressurreição. E temos aí essa pausa para oração, para pensar, para o espírito de renúncia. Afinal, quem mais deu exemplo de renúncia está como símbolo maior dessa Semana Santa da Páscoa. Para você, jornalista Beto Almeida, boas orações. Para você, ouvinte e internauta, bom descanso. A gente não tem o Jornal Alerta Geral nesta sexta-feira. Vamos voltar no sábado com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, com a presença do Paulo Bacelar, dando dicas, orientações e esclarecimentos importantes para quem tem dúvidas na área do pagamento de benefícios do INSS. Então é isso. Uma boa Páscoa a todos. De paz, tranquilidade e de muita reflexão cristã. Bom dia. A você, ouvinte e internauta, o nosso grande abraço e até sábado, aqui no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria.